Tem papo bom hoje, além da Ana Paula, não sei se ela já está posicionada. Hoje é o professor, o professor é um leite filosófico. Professor Clóvis vai estar aqui com a gente, grande amigo. Vamos falar sobre esse momento de pandemia também, tem muita coisa bacana. Professor é uma aula... Professor é um grande companheiro de palestra. Do Carnal. Do Carnal. Grande companheiro de palestra. E aí, Carnal? E a sua casa? Muito erudita a minha casa, você foi fechado na minha entrevista com a Vogue. Toco o piano não tanto bem quanto tinha feito, mas é uma coisa mais elementar. Então tenha uma grande alegria. Como está a pandemia, Carnal? A pandemia nós temos que ser prudentes. Temos que ser prudentes, não tão sofisticados como a minha casa, mas nós temos que tomar cuidado porque estamos colocando as outras vidas em risco. Temos que pensar na questão da vida, como a vida surge nos mamíferos, nos répteis e todos aqueles que habitam o nosso planeta. Ana Paula Henkel aqui com a gente. Ô Ana Paula, como é que está você, minha querida? Tudo bem, vocês? Estamos aqui, né? De novo aqui com você. Ô Ana, super gostoso falar com você. Sempre é muito agradável. Você traz esse jornalismo com credibilidade, com todo respeito e com muito tesão. Como você fala, bonito? Eu estava pensando como que é a fotografia do Brasil aí nos Estados Unidos. O cara que tem... E o mais importante é a voz da sabedoria traduzida para nós. Por si de morena. E somos um simples afegão médio. Ele que traz para a gente belas palavras. Está aqui para a gente, professor de ética da USP e tal, não sei o que. Nosso querido, você conhece do YouTube. Tem milhões de livros aí. Ô, porque eu sou muito fã. Professor Coves de Barros. Aê, sim. Gostaria de fazer uma questão provocativa. Cardal, você quer fazer? Gostaria de fazer uma... Cardal está aqui, o nosso querido professor também. Gostaria de fazer uma questão provocativa para o senhor Cláudio. Até um abraço para o senhor, meu companheiro de palestras. Eu queria saber se no seu livro que fala o poder da gentileza, como é o poder da gentileza hoje. Porque se você discorda de mim atualmente, você é meu inimigo. E vice-versa. Então, hoje nas redes sociais, nós vemos todo mundo polarizado. Então, eu quero saber, existe gentileza dessa polarização hoje em dia, das redes sociais? Nossa, a imitação é impressionante. Obrigado. Se eu não tivesse te vendo, eu seria levado no bico mais fácil. Os dentão igual também. Luta trote, maravilhoso. Tô aí na luta, junto com o Cardal aí. Gostaram do programa ou não? Com certeza. Achou bacana o programa hoje? Foi muito bom. O Sami gostou. Com certeza, é um programa bem edificante. É que nem jogo. Todo dia que você consegue acompanhar o time. Por quê? É isso, eu tô com o Sami. Na verdade, eu acho meio chato. Não, porque você já ouviu a filosofia. Porque você é um cara insensível. Ele é da matemática. Já disse Rosana Hermann. Ela é sensível. O seu medográfico, Rosana Hermann, é uma pessoa muito sensível e muito bacana. E você é dos números. Você é da exatas. O nerdão da primeira filha. O nerdão da primeira filha. O jogava papel nele. O que não mistura manga com leite, essas coisas. Eu já faço um distanciamento social desde que eu nasci. Aí eu ficava lá na sala, eu não tinha nem... Eu não era nem amigo dos nerds, nem da turma do Juzu. E apanhava no recreio. Apanhava de todos. Tomava cuecão, Sami. De todos. Tomava uma rasteira no intervalo. Eu não tinha caderno, eu não consigo acompanhar esses caras. Isolamento social, Sami já fazia. Porque a gente gosta do que a gente consegue entender também, Hermínio. Não é isso. É que você não gosta dessas coisas profundas. Do pensamento. Não gosta de se aprofundar. As ideias. Você gosta de número. É que nem esse aqui. Esse aqui provavelmente... É da minha turma. Provavelmente ele fez exato também. Ele falou assim... Pergunta para o professor o que ele acha da frase que está falando de gentileza. Eu achei tão bonito. Gentileza. Que a gentileza ali é... Porque eu sou de um ano. É, ele vem me dar uma paulada. Legal. Achei bonito e tal. Aí ele falou assim... Deve ser de exatas. Deve ser. Ele falou o seguinte... Pergunta para o professor o que ele acha dessa frase. Gentileza não gera gentileza. Gentileza gera gente folgada pra cacete. Muito bem. Essa é a diferença. E graças a Deus a gente tem ouvintes de exatas. E de humanas. Exatas também. E biológicas. Você sabe... E a gente continua sempre mantendo aqui o nosso critério já desde o começo da pandemia que é um sorriso no rosto e a toba na mão. Na palma. Muito bem. Você sabe... Oi. Olha lá o copo. Eita. Oi. Eita. Olha o cotonete. O exame é a semana que vem. Olha o corona aí. Olha aí. Pô, meu exame deu negativo. Mas e ontem? Mas e aí? Você fez ontem o exame? Não, mas eu tomo banho. E o quarto? Eu tomo banho. Você acha que o Samy não tomava? Você é tua esposa. A esposa dele. É, hospital de campanha. É enfermeira do hospital de campanha. O Samy contou. Do hospital de campanha. Mas tava lá. Mas tava lá. Mas ela vai... Atende o pessoal com Covid? Não, não. Atende. Lógico. Então você tava fazendo o que? Não, mas você tava fazendo o que? Vai pra lá. Vai pra lá. Pega esse metrô do cenário aí e vai embora. Hospital de campanha não vai ninguém. É tudo vazio. É. 50%. Você quer fazer um show em Florianópolis? Quero não. Irei fazer um show, se tudo der certo. Dia 17 e 18 de julho, no Floripa Comedy Club. Que é o Comedy Club lá de Florianópolis. Você pode comprar o seu ingresso já. E... Comvidão do gordão. É o Comvidão do gordão. Dia 17 e 18 de julho. Já tá em graças à venda. Florianópolis já tá com a restrição até dia 8. Então, por enquanto, teremos o show. Pode comprar o seu ingresso já. 18 de julho, você vai no dia 18, se você estiver em Floripa, você assiste o grande Morgadão. Mas se estiver em São Paulo, olha que imagens bonitas aí da arena. Imagens. Tem balão. Bonito. Tá lindo. Tá bonito. Mas vamos seguir aqui. Vamos seguir aí. E o Coronavíduz? Coronavíduz a gente tem sempre. Você sabe que tem um destaque que a gente apostou numa menina. A menina chama Bruna. Ela mora em Nova York. Ô, a Bruna. A Brunex. E lá foi o epicentro, né? Em Nova York. Linda, Bruna. É, uma beleza e competência. A Bruna, pra quem não sabe, ela tem um aplicativo, um Instagram de... Dicas. Dicas. New York Chips. New York Chips. Lá você que gosta de Nova York, ela explica tudo. E ela é a nossa correspondente em Nova York. Muito competente a Bruna. Você sabe por quê, né? Por quê? Você sabe. Não pode falar. Sei. Não, Samir, não... Não pode. Não pode. A gente já falou da Rosana Rés. Você já brigou com a Rosana Rés? É. Já. Você brigou com a Rosana Rés? Ele sabe. Eu não vou cartão. Pera aí. Ele sabe. Você já brigou com a Rosana? Já brigou com o meu amigo Zé Luiz? Não, o Zé Luiz tá bem agora. Certo. Então também eu quero agora chamar a querida Bruna. Bruna, como é que você tá em Nova York, Brunex? Fala, galera do Prânico. Aqui é a Bruna. Eu tô em Nova York. E na segunda-feira passada a gente iniciou a fase 2 por aqui. Fuzu, você tá faturando ou não? Cara, graças a Deus, eu faço... Quem me ajudou foi o Anderson. Eu num belo dia, um pouco celebrando a vida, tomando um vinho barolo e eu tava alcoolizado, eu falei Anderson me ajuda. E ele me mandou a conta dele e a carteira de investimento. Então eu consegui montar e diversificar ao longo prazo. E a primeira coisa que eu queria fazer no meu depoimento pessoal, quando você se ferra com grana, eu não sou o cara da planilha. Eu comecei a colocar os meus gastos. Porque tem muita gente que escuta a gente e fala, ah, vou começar a investir, mas tá em dívida e começa a pegar. Aí não. Aí é uma cagada. Então eu acho que é um serviço. A gente faz muito desse serviço aqui. Mas isso é legal, pra você ter seu protagonismo e conseguir celebrar a vida, né? É isso. Um dia eu vou contar a sua história do sushi ball. Não, isso é triste. Um dia eu vou contar. Mas tem que falar do Power Focus, agora que a gente tá, meu, bem pra caramba. O que é sushi? Não, não, não. Não, não, não. Eu estou com dinheiro. Por isso que eu falo, vai lá no Anderson, vai no Inverte. Pega o dinheirinho. Não pode investir errado. Pega o dinheirinho. 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 Maravilha. Por isso, esse é que é o negócio. Pega o dinheirinho. Todo dia você vem trabalhar aqui, aí você fala, puta, eu vou trabalhar hoje, vou levantar um dinheirinho, vou guardar, vou no Inverte e tal. Olha, Mílio, estou com muito dinheiro. Projeta bem. Carteira de investimento. Pula. Não. Não. Eu vou investir. Mas o que você vai fazer? Eu vou abrir um restaurante. Sushi. Eu me ferrei. Na pula, que isso aí já foi. Sushi. A aula do Power Focus tá bem agora, na café energético maravilhoso. Um dia eu vou contar. Eu vou trazer o Anderson. Não, mas eu acho que o que eu já fiz de cagada, eu já fiz cagada de dinheiro aqui. Você é Temaque? Zezinho Temaque. Eu vou contar pra vocês como é que foi a aventura do investimento. Já perdi. Vai aguardando, deixa lá. Não, mas é verdade. Juros sobre juros é maravilhoso, cara. E você sabe que... Não, vamos contar a sua história. A gente tem uma amizade muito forte, Emílio. E eu peço pra você... Eu já falei isso várias vezes. O que acontece? A intimidade é uma merda. Temaquinho. Porque você almoça com o cara. Você conta o negócio. Ele nem sabe perguntar. E aí eu não posso. O cara se abre, né? Mas tudo bem. Beleza. Zuzu Hot Hot. Eu jamais vou falar da fatura do Hotel Hilton que você tá vendo. Não, não. Isso eu não posso contar. Você foi descoberto Você sabe o que eu tô falando Alguém viu sua fatura No cartão de crédito Eu falei, menino, o que é isso? Os caras colocam churrascaria Mas eu não vou expor isso Jamais Porque a vida é assim É o troco Você lembra da fatura? Quando descobriram O flat O flat eu não posso Vamos receber o querido Caso aberto Obrigado